E ae, Chiafá, e ae, Chiafá E ae, Chiafá E ae, Chiafá E ae, Chiafá E o potencial dessa mina louca descer Eu botando forte nesse seu bumbum Seu bumbum E ae, Chiafá E o potencial dessa mina louca descer Eu botando forte nesse seu bumbum E deixa eu ver O potencial dessa mina louca descer Eu botando forte nesse seu Seu E foi foda Do jeito que ela fez me nota Que eu tô querendo outra vez gostosa Linda ainda mais com pouca roupa Mostra todo esse trilado bugar Personalidade forte Muitos querem, mas não dá sorte Se tentar, caiu no golpe É que ela é foda demais Personalidade forte Muitos querem, mas não dá sorte Se tentar, caiu no golpe É que ela é foda demais Gostei dessa mina Que tem silicone Curso a medicina Red é o iPhone Não liga pra nada Só vive a embalada Com o coração trancada Gostosada Vai, aquece Faz um macetinho Porque nós merece Dá uma sentada aí de mim Não esquece Valência no olhar Quando com a bunda desce Desce, desce Vai, aquece Faz um macetinho Porque nós merece Dá uma sentada aí de mim Não esquece Valência no olhar Quando com a bunda desce Desce, desce A pedra só sentada Que ela tem Maldosa Só chama gostosa Que ela vem Cheirosa Joga lindo Chama de neném Sabe que me tem Não perde tempo E senta bem Então faz assim Agrada um pouco Magrinho Desce pro palco Me satisfaz Acende um boldinho Tu sobe devagarinho É bom demais Já sabe direitinho Como cê faz Faz assim Agrada um pouco Magrinho Desce pro palco Me satisfaz Acende um boldinho Tu sobe devagarinho É bom demais Já sabe direitinho Como cê faz